Oi, sétimo ano, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades sobre a classificação dos substantivos 2. Então, nós vamos corrigir páginas 54 a 56, exercícios 1 a 8, ok? Vamos fazer a correção da atividade sétimo ano. Essa atividade é sobre a classificação dos substantivos 2, ou seja, o substantivo concreto, abstrato e o coletivo. Então, para fazer atividade, vocês fizeram a leitura do texto, o texto chamado E Como Nascia? Então, esse texto aí é toda a história de uma bola, né? Que ela está numa loja esperando aí para ser comprada. Então, na número 1, quem é o narrador do texto? O narrador é a bola. Número 2, o instrumento do destino que acabava de entrar me contemplava fascinado. A quem no texto o termo destacado na frase está se referindo? O termo destacado é o instrumento do destino e está se referindo ao cavaleiro, ou seja, ao freguês que comprou a bola. Número 3, numere os fatos de acordo com a sequência que aparecem no texto. A sequência é 7, 1, 6, 3, 4, 5, 2. Na número 1 é a frase, o balconista enche a bola. Número 2, o vendedor coloca a bola no mostruário. 3, o instrumento do destino entra na loja. 4, o vendedor passa a bola para o freguês. 5, o homem paga a bola e sai. 6, as outras bolas da loja sentem inveja. 7, o freguês entra no carro com a bola. Número 4, reescreva a frase abaixo substituindo a expressão em destaque pelo coletivo equivalente. Então, a frase é a bola chegou ao campo e encontrou vários jogadores esperando por ela. Está aí em negrito vários jogadores. Então, a frase vai ficar assim, a bola chegou ao campo e encontrou o time esperando por ela. Número 5, indica os substantivos abstratos correspondente aos termos destacados, verbos ou adjetivos. Letra A. As crianças viviam alegres a brincar pelo quintal de casa. Então, alegres e brincar. Vamos transformar em substantivos abstratos. Alegria, brincadeira. Letra B. Eram meninos fortes e aprendiam tudo muito fácil. Então, vai ficar fortes e fácil, sublinhados. Vai ficar força e facilidade. Na letra C. Desde quando nasceu, chorava bastante na hora do banho. destacado. Nasceu e chorava. Então, vai ficar nascimento e choro. Letra D. Era calmo, persistente, triste, amigo, belo e honesto com todos da cidade. Então, está em destaque aí. Calmo, persistente, triste, amigo, belo e honesto. Então, vai ficar calma, persistência, tristeza, amizade, beleza e honestidade. Na número 6, vocês fizeram a leitura do texto e sublinharam os substantivos concretos. Então, o texto é uma carta para você. Então, vamos ver aí o que foi sublinhado como substantivo concreto. Conheça um documento importante para todo mundo. Documento e mundo. Pessoas de vários países se reuniram para escrever a carta da terra. Pessoas, países, carta da terra. Um manual de instruções para melhorar o planeta. Manual e planeta. Que agora ganhou uma versão feita especialmente para as crianças. Crianças. O documento foi escrito por cidadãos de 46 países e rodou 5 continentes até ficar pronto. Então, sublinhado. Documento, cidadãos, países e continentes. Ele nos lembra de que os povos, animais e as plantas formam uma grande família. Então, sublinhado. Povos, animais, plantas, família. Que a nossa casa é a terra e que temos uma importante tarefa. Então, sublinhado. Casa, terra. Respeitar a natureza e manter a paz para que todos tenham melhores condições de vida. Sublinhado. Natureza. Número 7. Escreva substantivos derivados para o objeto, personagem do texto e como nascia. Então, o objeto, personagem é a bola. Então, os substantivos derivados. Bolada, boleiro, bolão, bolinha, boliche. Número 8. Escreva a que conjunto de objetos ou seres os substantivos coletivos se referem. Então, letra A. Vara. Vara. Porcos. Letra B. Alcateia. Lobos. Letra C. Álbum. É fotos ou figurinhas. Letra D. Biblioteca. Livros. É só, gente. Um abraço para vocês.